Fala pessoal do Galo no Arquibancada do Galo, essa é uma edição do Arquibancada da Base e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa decisão, né, final do Brasileirão Filipe, jogo decisivo nesse domingo, às 8 da noite, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. E o Galo venceu o jogo de ida por 2x1 em casa, ou seja, está um empate, o título do Galo nunca captou, nunca foi tão perto também, nunca havia chegado a uma final, mas agora está muito próximo dessa conquista, um empate da iniciativa garante a taça para o Galo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro jogo, né, sobre esse trabalho de base do Marcos Valadares, exerceu o controle de diretoria, mas principalmente pelo bom envolvimento também do trabalho em campo, o técnico catolicano e dos jogadores de algumas promessas que deram resultado durante todo o campeonato, o Galo foi linda da outra fase, passou pelo Palmeiras, foi o campeão da Copa do Brasil, né, campeão da Copa do Brasil em 2019, nas quartas de final. Na terceira final, passou pelo Corinthians, e chegou a essa final contra um forte Atlético, de muitos jogadores da seleção de base, mas a equipe foi por 5 pontos, o jogador, sendo uma boa partida, e saiu para a vitória, né. Desde o começo, o Galinho pressionou a saída de bola do furacão, uma marcação em cima, e um dado espaço, uma defesa que jogava diante de joga de entrada, né, e esse tipo de jogo é preciso, como já vem falando, com a equipe profissional, e marca a pressão, que sai jogando com a bola do furacão dentro do goleiro, e isso sem dar doençado, apesar de que tem feito muito bom no início do jogo, e não foi diferente, jogando em casa, no seto de vinda nova, no fim do ligo. O Galinho foi placar ali, com volta de 5 minutos, o Rio César, recebeu uma bola pela esquerda, torceu para o meio, bateu de fora da área, um jogador, um jogador espaticioso, que foi no cantinho do goleiro, sem chance, o ministério aí, que é um capitã 10 da equipe, pode dizer assim, é um jogador que joga mais centralizado, meio maior, bem do esporte, no início da temporada, e que vinha desempenhando muito bem, ele só tem uns dois anos, ele é de 2002 ainda, ou seja, ele faz dois anos na categoria, um jogador acelpernado, e ele marcou o primeiro gol do Galinho nessa partida. Depois, o Atlético continuou em cima, se viu o pressão no Atlético, o Fluminense não conseguia sair jogando com a bola do pé, e é um time muito qualificado, um bom jogador, um jogador técnico, mas o Atlético foi bem nessa pressão, teve mais alguma chance, o Furacão não conseguiu reagir mais no final do primeiro tempo, criando, buscando mais gol, tendo mais volume, até que ele conseguiu um empate no começo do segundo tempo, o Furacão passou a partida numa jogada pela esquerda, cruzando uma pequena área, e saiu o gol de empate, mas o Atlético não ganhou, porque três minutos depois, em 16, vem o gol que recolocou a equipe em vantagem, depois de uma bola jogada na área, a bola ficou dividida ali, o Iago bateu forte, sem chance do goleiro, também 2x1, depois disso o jogo ficou um pouco mais gordo, o Furacão tem dois por ataques, buscar um gol de empate, teve um pouco mais de volume, o Galinho se portou bem, também não deu tantas chances de gol adversário, e de certa forma administrou essa vantagem de 2x1, que garante a vantagem do empate no jogo de volta para ser campeão. Uma vitória por um bom de diferença do Furacão, leva a missão com o final, tendo dados que o Furacão já superou nas semifinais contra o Corinthians, e se o Jair teve mais dois gols, com o Alagoas do Patrícia do Paraná, e será o campeão torneio. Bom, Galinho entrou em campo desse jogo com a formação, digamos, tradicional, né? Vamos levar o que o Corinthians aqui jogou com 3 zagueiros, eu vou por aqui, sinceramente, até para espelhar um pouco do esquema, o Corinthians aqui também joga com 3 zagueiros, uma variação tática interessante, porque isso mostra também que o Baladares, como o Sapaulho trabalha, suas mudanças, os jogadores possuem adaptados a atuar em diversas funções, então você tem ali um zagueiro que pode doar mais fumo lateral, como o volante, no caso do Brasil, o Micael, que tem uma boa saída de bola, o Guilherme Silva também, no meio-campo, você tem os volantes com o Wesley e a água, que sabe jogar tanto no sistema mais defensivo, mas também tem ótima qualidade de ataque, saindo do jogo, o Bruno César, que é um jogador muito versátil, e o Guilherme Santos, por exemplo, que joga aqui pro lado, como centralizado, o jogador que vem desempenhando muito bem nessas duas funções. Então vamos passar aqui a escalação, no Galinho também canto com o goleiro do Gabriel Delfino, gol, terceiro goleiro da equipe, né? Já que o Dian só foi uma lesão, então Delfino ganhou espaço depois de muito bem com o pessoal lindo, o garoto é de 18 anos também, mais dois anos na categoria. A defesa já com o tradicional com o Thalesson e Kevin, a bateriais, a do Zaga formada por Iago, o Ribeiro e o Micael, ganhou campo com Iago, o Wesley e o Luiz César, mas deu de ataque com a volta do Axiaproão, que estava lesionado, que é um jogador muito interessante, muito velho, que parte pra cima, baixinho, que joga pela ponta esquerda, Guilherme Santos e Giovanna, a dupla artilheira, sob o cavando do Marco Maladaro. Essa equipe aqui foi repetida durante quase todo o campeonato, com algumas mudanças, o Rubens que teve um espaço, no caso do Luiz César e algumas partidas, os jogadores do banco de ataque também tiveram bastante oportunidade, como o Thiago Roran, na ausência do Axiaproão, o Henrique e o Luciano também foram substitutos, que entregaram com boa frequência, no lugar de Giovanna e Guilherme Santos. O Iago Ribeiro na defesa ganhou a posição do Guilherme Silva no ano de campeonato, o Isaac se passou pela nata de distância, também perdeu esse espaço, e o Iago Ribeiro foi bem devido a ganhar oportunidade, os laterais do Rio de Janeiro foram um pouco alterados, o Iago chegou a revelar um pouco com o Luiz Eduardo, mas os laterais, o Iago e o Wesley, jogaram praticamente todo o campeonato, em geral, como eu falei, com a lesão, deu lugar ao Gabriel Delphi, que era a terceira opção, jogou, mas ganhou espaço para o Júnior, ganhou espaço para o Jean, que se machucou, e vem atuando muito bem, então o goleiro aí, para os próximos anos, a ser observado. E é muito importante falar sobre alguns jogadores, porque, ao final dessa partida, muitos atletas vão se despedir da categoria superior do Gal, então nos próximos vídeos, antes do início da temporada, nesse período que os jogadores também ganharam um recesso, e até se alguém ser atuado na liga principal, para o campeonato primeiro, nós vamos falar sobre os jogadores que estão aspirando a idade de sub-20, ou seja, que devem ser ou aproveitados no profissional, ou serão engraçados, ou até dispensados, e os jogadores que ainda vão ter mais um ano, dois anos na categoria, jogadores que se terão como ouvintes do sub-17 ao sub-20, para a Super ficar acompanhando aí, nesse próximo ano, um ano de calibrário cheio, um ano de muitas competições também, que o Galinho vai ter na categoria sub-20. Claro, também vai dar uma passada no sub-17, que, como a gente já falou nos últimos vídeos, caiu na primeira fase, foi liberada nas quartas de final da Copa do Brasileiro, para os primeiros, então são muitos atletas aí, no momento de transição, e é importante a gente acompanhar, observar e torcer, para esses jogadores, continuar se desenvolvendo. E, claro, essa final, no domingo, eu vou dar oito horas da noite, jogo com transmissão da CBF TV, transmissão da TV Bandeirantes, da TV para a TV aberta, e do Sport TV para a TV fechada, ou seja, a torcida pode acompanhar, já que a Técnica joga no sábado, então a torcida vai ter, todo o domingo, para poder se completar, acompanhar as notícias, e exigir, torcer pelo Galinho, mas nessa final tão importante, para a competição, nessa final tão importante, para a meninada, e para a comissão técnica. Então é isso aí pessoal, semana que vem a gente volta com mais novidades, voltamos falando tudo dessa final, e dos garotos, que se destacaram, dos jogadores que podem ser aproveitados no futuro. Não deixe te acompanhar, nosso site, o www.arquibancadogalo.com, nossos vídeos aqui no canal, e de nos seguir nas redes sociais, arqdogalo. Um abraço, e bola para a arquibancada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.